Duas xícaras de leite Duas colheres de amido de milho Agora é só mexer bem a manzena até diluir todo no leite Agora acrescenta uma caixa de leite condensado E vai mexendo Agora vamos adicionar uma gema E mexe bem Depois disso vamos levar ao fogo médio Até engrossar o nosso creme Após estar pronto A gente reserva e tampamos com plástico Para não criar nenhuma película Agora para a nossa farofa Nós vamos colocar duas xícaras de trigo Uma xícara de açúcar E três colheres de manteiga Agora adicionem o ovo E mexe tudo Até virar a farofinha parecendo uma massa podre Sabe? Bem soltinho Com pelotinhas Pronto, nesse ponto A gente vai adicionar agora uma colher de fermento em pó E mexer bem Ela tem que ficar desse jeitinho aí Terminou de mexer, tá pronta a nossa farofa O plástico que a gente colocou só para não dar aquela Aquela películazinha O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma caixa de leite De creme de leite E sem soro Sem o soro, tá? Vou mexer Aqui ele já está morno, tá gente? É É do frio para o morno Quanto mais friozinho ficar, melhor é Pronto gente, olha que creme lindo Ótimo Aqui já está pronto Ok, agora a gente vai montar na forma Isso Ó, a forma bem untada com manteiga e trigo Agora a gente vai começar a montar Com a farofa Tem que ser bem espalhadinho Essa cuca é tradicional do Rio Grande do Sul, né mãe? Você sabe que Ela é uma cuca antiga, é sim Eu comi ela no Paraná Eu comi essa cuca na casa da Cunhada, lá no Paraná Ó, fez uma caminha com a farofa Agora adiciona o creme, ó Pode colocar recheio aqui, tá? Isso, morango, ameixa O que quiser Banana, dá? Pode E deve ficar maravilhoso É que por cima a cobertura vai a gosto de vocês Coco, ralado É Vou pôr mais um pouquinho Que eu quero ela bem recheada Quero ela bem recheada Olha Aí agora eu venho com a cobertura Mais uma camada da farofa Isso Olha, gente Essa cuca não cresce, tá? Talvez vai querer pensar que ela vai crescer Não, ela não é a cuca que cresce, tá? Uma tá pronta Agora eu vou partir pra segunda, tá? Isso, a gente vai preparar aqui O nosso forno já tá pré-aquecido A 180 graus Levar por quanto tempo de forno, mãe? Ô, Nubi, eu vou até ela dourar Porque aqui tá tudo pronto, né? Uhum Até ela dar uma breve douradinha Ok, a gente volta pra mostrar pra vocês Ó, a gente ficou pronta a nossa cuca Cuca cremosa Super fácil de desenformar Olha O creme Que linda O creme dela E o cheiro maravilhoso, gente Olha isso Olha, gente Como fica cremosa E pensa no creme, tá? Olha Meu Deus Crocante, né? Uhum Delícia Nossa, gente Super leve Muito boa Super fácil de desenformar também Aqui a gente desenformou a nossa Nós desenformamos ela Enquanto tava já morninha E é isso, gente Essa foi nossa receita de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like De se inscrever no canal Compartilhar o vídeo com os amigos Ativa o sininho pra receber notificações Sempre que tiver vídeos novos aqui no canal Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.